ALECRÍN, ALECRÍN DOURADO ALECRÍN, ALECRÍN DOURADO ALECRÍN, ALECRÍN DOURADO ALECRÍN, ALECRÍN DOURADO ALECRÍN DOURADO Que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor que me disse assim Obrigado.